O corpo do sargento aposentado assassinado dentro de casa em Praia Grande foi enterrado em São Paulo. Para a mulher dele, o crime foi uma execução. Amigos, parentes e colegas de trabalho se despediram do sargento Carlos Alberto Cavalcante Lazarim no cemitério da cidade. A mulher dele, que também foi atingida por um disparo, foi liberada pelos médicos para participar do velório. Ainda abalada, ela conta que os criminosos estavam à procura de um policial que morava na casa, mas não sabiam quem era ele. Ele falou pra gente, a gente tá aqui, vocês fiquem sentadas quietinhas, porque eu tô aqui pra investigar. Eu só vou investigar, só tô fazendo uma investigação. E meu marido mexeu em cima da estante e ele perguntou, o que você vai pegar? É a sua arma? E ele falou assim, não, aqui não tem arma, é o documento. Só que nisso meu filho entrou na cozinha e ele se distraiu e olhou pra trás. E foi o tempo do meu marido pegar a arma e foi tiro pra tudo quanto é lado da sala. O sargento estava na porta de casa quando foi abordado por dois homens que se diziam investigadores de polícia. Carlos foi atingido por sete disparos e socorrido neste hospital. Ele passou por uma cirurgia, mas não resistiu. O suspeito também foi baleado e morreu. O outro criminoso conseguiu fugir, mas foi encontrado por policiais. Ele resistiu à prisão, foi baleado e morreu.